DJ, DJ W porra Só pra começar nós vai ter que fazer fumaça Em todo critério coloque o xandom na taça Um brinde a vitória e quem diria o long estoura de novo E os pela saco começa a babar meu ovo Isso depois de um dia que eu tava no game vivendo Sofrendo atrás, tô correndo, as vezes eu mesmo Fui supriando com a minha própria história Vários progressos extensos nesse mundo imenso Só sei o que eu penso, me atreco da nota e comer a gostosa Desbordando o que eu sinto agora A felicidade eu mandei buscar Linda executiva dentro de um jaguar Passei a zero só pra debochar Da cara de quem desacreditou e agora quer colar A felicidade eu mandei buscar Linda executiva dentro de um jaguar Passei a zero só pra debochar Da cara de quem desacreditou e agora quer colar DJ DJ W porra Funk da quebrada, pega a visão Lanço no canal, deu mais outra explosão Só pra começar nós vai ter que fazer fumaça Em todo critério, coloque o Xandão na taça Um brinde à vitória e quem diria o long estourar de novo E os pela saco começa a babar meu ovo Isso depois de um dia que eu tava no game vivendo Sofrendo atrás, tô correndo, as vezes eu mesmo Mas supriando com a minha própria história Vários progressos extensos nesse mundo imenso Só sei o que eu penso Me atreco da nota e comer a gostosa Desbordando o que eu sinto agora A felicidade eu mandei buscar Linda executiva dentro de um jaguar Passei a zero só pra debochar Da cara de quem desacreditou e agora quer colar A felicidade eu mandei buscar Linda executiva dentro de um jaguar Passei a zero só pra debochar Da cara de quem desacreditou e agora quer colar DJ DJ W porra Tu, 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 tu Obrigado.